3, 2, 1... Ignição e lançou às 15 horas e 49 minutos no horário de Brasília, lançou o Foco 9 com a missão Transporte 9. Vamos ouvir. Um avião que está chegando na área. Trânsito de criação de criação. Imagens belíssimas aí do lançamento, então, de número 82 da SpaceX. Miko. Separação do estágio 1 com o estágio 2. Ignição do estágio 2. E algumas incríveis... Imagens... E aí você pode ver que o lançamento começou. Vamos ver se o Foco 9 se despegue na zona 4. Deploiar. E que belíssimo pouso que o Foco 9, então, realizou hoje na Califórnia, às 15 horas e 57 minutos. Pouso belíssimo aí do nosso Foco 9. E isso nos traz ao final do nosso sequência de deploiamento de 30 minutos. Como você pode ter notado, nós não tínhamos confirmado 4 dos deploiamentos de 89, porque os espaços em esta missão são o Foco 9. E isso pode ser difícil para nós confirmar os deploiamentos de real. E aí E aí Obrigado.